Olá! Estou aqui mais uma vez para falar com vocês, alunos da EJA. E hoje a nossa aula, aula que preparamos, Clésia, Silvana e eu, Nádia Lopes, a nossa aula é da disciplina Geografia, tá? E nós vamos falar um pouco, retomar um pouco, aquele diálogo que nós tivemos na última aula sobre comunidade. E vamos expandir um pouco da nossa aula passada, para a gente conseguir aprender, né, mais uma vez com essa disciplina. E tem novidade para vocês hoje, tem um conteúdo que é a cara dos ferens, que é a nossa cara. Vamos ver? Antes disso, eu quero trazer essa mensagem para vocês, de Nelson Mandela. Lembra na nossa última aula que a gente falou sobre ele também? Contei um pouco, né, da história de superação dele e das lutas de Nelson Mandela. Hoje eu venho trazer a mensagem dele, mas a nossa aula não vai ser sobre ele, tá? Mas ele traz uma mensagem muito bonita quando diz assim, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem, onde há medo. Promover o acordo, onde existe conflito. Inspirar a esperança, onde há desespero. Para falar de comunidade, a gente vai revisar, né, aqui a gente está perguntando o que é a comunidade. Vamos revisar aquele conceito de comunidade que nós estudamos na aula passada, né? Começamos trazendo um pouco dessa ideia de o que é comunidade, qual o papel de uma comunidade, por que existe comunidade e como nós nos identificamos com cada comunidade. E aí a gente vai dar seguimento a esse conteúdo, porque nós somos comunidade. Na escola, na família, na igreja, no bairro. Onde quer que nós estejamos, a gente está andando em comunidade, né? Se eu pertenço àquela escola, é a minha comunidade escolar. Se eu pertenço àquele bairro e sou atuante nele, ela é a minha comunidade. Então, a gente exerce funções diferentes, né, em ambientes diferentes. Vamos ver um pouco desse conceito, né? Aqui a gente traz, né, essa imagem que é uma imagem, assim, muito significativa. Diz muito sobre o que é comunidade, né? Um grupo de pessoas unidas em um propósito. Um grupo de pessoas que se direciona para um bem comum. Então, por isso os pés dessas imagens, ó, os pés todos juntos em círculo. Para promover a aprendizagem, para promover a união, para promover mudança. Então, durante a nossa vida, participamos de muitas comunidades. A primeira, vocês lembram que eu falei na aula passada? A nossa primeira comunidade é a comunidade onde nós nascemos, que é a nossa família, né? Então, a gente é cercado de cuidado pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, né? Várias pessoas da nossa família estão cuidando desse bebê. Então, o primeiro contato da criança é na comunidade familiar. Depois disso, a criança cresce, ela vai conviver, ela vai viver em uma comunidade diferente, né? Que é a escola. Então, ela vai ter contato com outras crianças na idade dela, com outras pessoas que são os professores, os cuidadores, os porteiros, as pessoas da comunidade escolar, vai estar em contato com essa criança. Então, é a segunda comunidade que nós temos. E a gente aprende também, tanto com a primeira, quanto com a segunda, os valores, as regras, as normas de convivência, né? Aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a gente acredita que é o certo, aquilo que, às vezes, a gente transgride as leis, mas que tem outras pessoas na comunidade para nos ensinar, né? Então, a comunidade é isso. É um grupo de pessoas reunidas naquele mesmo ambiente, com aquele objetivo comum. Então, qual o objetivo maior da família, nossa primeira comunidade? Qual o objetivo da escola, que a gente passa uma vida inteira dentro da escola, né? Tem crianças que começam com um ano, dois anos, né? Na creche, e vai até seus 30, 35, e tem gente que nunca para de estudar, que sempre está fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado. Então, essa é uma comunidade muito duradoura, né? Quando a gente passa muito tempo dentro dela. Temos também a comunidade da vizinhança, são aquelas pessoas mais próximas de nós. O bairro, o distrito, né? Às vezes, a gente mora num bairro, nem conhece muito bem os vizinhos. Então, a gente está ali localizado, mas não faz parte daquela comunidade. Mas tem aquelas outras pessoas que vai na casa da vizinha, que conta com ajuda, que ajuda. É uma comunidade atuante, que corre atrás dos seus direitos, que tem as associações lutando pelo bem comum daquele local, para ter uma melhoria na qualidade da educação, para correr atrás dos governantes, para colocar um poste, para colocar uma iluminação naquele bairro, para colocar mais segurança. Então, essa comunidade de bairro é muito importante. Tem bairros que são muito unidos, tem bairros que lutam pelo direito daquela localidade, né? Para o bem daquela comunidade. Tem outras que nem tanto. Então, a gente vê aí, né? Vários tipos de comunidade. As diferenças existentes entre elas, e agir com respeito e colaboração, né? Que a gente deve conviver com essas outras pessoas. A gente convive com pessoas diferentes na escola, no bairro, a gente convive com pessoas diferentes na associação. Então, o respeito deve haver sempre. A gente tem, geralmente, um objetivo comum naquela comunidade, né? Então, a gente está buscando algo. Por isso que a gente está ali, porque a gente acredita, né? Ou a gente quer acreditar, ou a gente quer colaborar. Porque se a gente não acreditasse, não quisesse, a gente não precisaria estar naquela comunidade, né? Que a gente pode escolher. Não é o caso da família, que a gente não escolhe, né? A gente tem a nossa família, e a gente convive, vive e aprende com ela a cada dia. Mas a comunidade do futebol, a comunidade, de repente, de uma determinada igreja, a gente escolhe. Ou, se não quiser também participar de comunidade de igreja. Então, a gente tem essa opção. A família escola, a gente pode até mudar de escola, mas é muito difícil a gente poder ficar sem a escola. Então, no geral, a regra geral é que a gente deve pertencer àquela comunidade escolar, né? Claro que esse direito, ele não é garantido para todos. A gente sabe que tem localidades que não tem uma escola com estrutura boa para os alunos estudarem, que não oferecem condições de estudo, às vezes é muito distante da sede. Então, está sendo negado o direito da convivência naquela comunidade. E aí, falando em comunidade, né? É falar da nossa terra. Por quê? É algo que nos identifica, que faz parte da nossa identidade. Quem eu sou e onde eu estou? Quem eu sou, em que local eu estou sendo atuante, né? Que comunidade eu faço parte? Faz parte dos nossos costumes. A comunidade diz muito dos nossos costumes, das nossas vivências. Então, é como se fosse uma parte da nossa vida, né? Aquela comunidade. Porque ela nos passa valores, né? Determinadas vivências que a gente só teria naquela comunidade. Se tivesse em outra, eu não teria aquelas vivências. Então, a comunidade é algo que está em nós, que faz parte de nós, que faz parte da nossa vida, da nossa identidade. Então, a comunidade somos nós, né? A comunidade não está separada do pessoa, do ser pessoa. A pessoa está dentro de uma comunidade. E a comunidade tem as pessoas, né? Então, eu falo muito de nós, de quem nós somos, do que nós queremos, do que nós almejamos, de como nós enxergamos a vida, as coisas, as vivências. Então, falar de comunidade, a gente vai trazer alguns exemplos para vocês, né? Alguns exemplos de comunidades que talvez a gente nunca tenha nem pensado que é uma comunidade, por que é uma comunidade. Talvez seja um assunto que às vezes a gente nem para. Parece simples, mas às vezes a gente nem para, né? Para discutir o que é uma comunidade, qual é o papel das pessoas naquela comunidade. Então, eu tenho aí para vocês, para mostrar para vocês, as comunidades territoriais. Vamos ver o que é isso? As comunidades territoriais são formadas com a aproximação das pessoas, vizinhos que vivem em um mesmo lugar. Nelas, é necessário a união das pessoas para buscar soluções para os problemas do bairro ou do lugar onde mora. Como eu falei logo no começo, né? Tem bairros que são muito atuantes, que tem um líder, que tem aquela pessoa que faz parte daqueles grupos para reivindicar. Então, tem comunidades que não tem essa união, né? Não tem associações de moradores, que vai deixando tudo como os governantes querem. Já tem outros lugares, né? Eu cito até o exemplo do Firadés, do bairro Firadés, que eles são muito atuantes enquanto reivindicação de problemas do bairro. Eles vão atrás do prefeito, eles vão atrás de melhorias de qualidade de vida para aquele local. Já tem outros bairros que a gente nem ouve falar que tem nenhuma associação, não tem ninguém à frente, lutando por aquele pessoal, por aquele pessoal. E, às vezes, fica faltando muita coisa, porque a gente também não luta pelos direitos que nós temos. Então, a gente vê uma luz apagada, deixando aquela rua escura e perigosa, e a gente não corre atrás para ligar para um setor responsável pela iluminação pública. A gente não tem um grupo formado no nosso bairro para defender, para ajudar e para procurar melhorias. Então, essas comunidades territoriais falam sobre aqueles locais onde as pessoas se movimentam e estão lutando por um bem comum, como eu mostrei nessa imagem aqui, né? As pessoas estão buscando melhorias, as pessoas estão buscando formas melhores de viver. Então, essas são as comunidades territoriais, que, geralmente, são aqueles bairros mais próximos, aquelas vizinhas que estão ali naquele bairro, são pessoas que estão buscando um bem comum. Temos as comunidades virtuais, né? Com o advento da tecnologia, né? Com as redes sociais tão fortes, a gente forma a comunidade. Claro que sim. Temos as comunidades, né? Onde as pessoas criam ambientes virtuais com a ajuda da internet. Esse tipo de comunidade, ele é usada para trabalhar, para conversar, para assistir a aulas, etc. Por isso, a comunidade virtual aproxima as pessoas que estão em lugares distantes e possuem interesses comuns. Ou seja, são pessoas que estão em locais diferentes da comunidade territorial, que é uma das características a estar justamente juntos, próximos, para lutar por aquele bem comum, por aquele bem comum. E temos as virtuais, que favorecem as pessoas estarem unidas, mesmo distante. Então, nós temos, né? Os grupos escolares, faz parte de uma comunidade, apesar deles estarem longe uns dos outros, mas a tecnologia aproxima essas pessoas, né? Então, é um tipo também de comunidade importante, que tem nos ajudado muito, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós podemos, né? nos aproximar através das telas, né? Da internet. As comunidades quilombolas, extremamente importantes, né? Conta a história, né? A nossa história, a história do Brasil. São pessoas que merecem todo o nosso respeito, que lutam por uma causa muito justa. As comunidades quilombolas estão presentes na cidade, no campo. Elas são formadas por pessoas que têm algum grau de parentesco com os africanos. Os quilombos, lembra que eu falei de Zumbi dos Palmares, que ele pertencia a um quilombo? Então, essas comunidades quilombolas são descendentes dos africanos, dos escravos, né? Os quilombos procuram manter vivas as tradições, os costumes, as crenças e memórias de seus parentes antigos. Então, são pessoas que não querem deixar a sua cultura morrer. Não querem deixar no passado. Eles querem manter vivo toda a tradição, né? Daqueles negros que vieram escravizados para o Brasil. E eles vão perpetuando a sua cultura, né? Então, eles são extremamente importantes para manter essa cultura que é tão rica e que a gente não pode deixar de valorizar. Aí, eu trago uma curiosidade para você. Veja se vocês sabem disso, tá bom? Quando a gente pensa em quilombos, em quilombolas, a gente pensa em uma realidade bem distante da nossa, né? A gente não pensa, ah, será que tem um quilombo aqui perto de nós? Será que tem uma comunidade quilombola aqui perto de nós? E, às vezes, a gente nem para para pensar. E acha até que não tem. Mas, olha só, quem não sabe, vai saber agora. Que aqui em Feira de Santana, nós temos três comunidades quilombolas. E elas são certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Vamos conhecer um pouquinho delas? Eu trouxe aqui três. Vou falar, vocês podem pesquisar mais para vocês saberem. Em outras oportunidades, a gente poderá estar falando de cada uma delas, mostrando um pouco mais, né? De como eles se organizam, de qual é o objetivo deles, como é um pouco da vida deles, né? Dessas comunidades. Mas, aqui, eu vou trazer três nomes a nível de curiosidade. Porque eu sei que muita gente não sabe o que tem aqui. Temos a comunidade da Matinha dos Pretos, que foi certificada no dia 5 de fevereiro de 2014. Temos a comunidade de Lagoa Grande, que foi certificada em 17 de abril de 2007. E temos a comunidade de Candel 2, que foi certificada em 29 de novembro de 2016. Então, depois a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas comunidades, tá bom? Uma comunidade riquíssima de cultura, de tradição, são as comunidades indígenas. São diferentes entre si, porque a gente não pode levar, perpetuar essa ideia de que os índios são todos iguais, vivem todos da mesma forma, comem da mesma forma, têm os mesmos problemas. Não. Os índios, eles são distintos. A comunidade indígena é distinta. Olha só, a gente precisa entender isso. Pois cada uma se organiza de uma maneira. Eles têm modos de viver variados e se comunicam por meio de línguas também diferentes. O que todos eles têm em comum é o contato direto com a natureza. A luta por manter as tradições deles. A luta hoje deles é por garantias, por direitos que eles têm e que são negados. Então, isso eles têm em comum. Mas a gente não pode pensar que índio é tudo igual, que índio vive sempre da mesma forma. Isso é um engano. Aqui eu trago pra vocês como sugestão. Eu não vou passar... Essa música é muito bonita, essa canção que se chama Canção do Exílio. Ela é muito interessante. Eu tô deixando aqui a indicação, ó, do link que vocês podem estar acessando depois no YouTube. Eu não vou passar pra vocês, eu vou ler um trechinho dela, tá? Mas vocês podem ouvir, claro, porque eu não tenho voz pra cantar pra vocês. Então, eu vou falar um pouco dessa música, né? Que foi escrita por Gonçalves Dias, que diz assim... Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lar. Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esses mar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Enses mar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. A canção do exílio começa com os versos. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E ela foi publicada em 1857, no livro Primeiros Cantos. É um dos poemas mais conhecidos do poeta romântico brasileiro, Gonçalves Dias. Ele deixou transparecer no poema um pouco da saudade que ele sentia no seu país de origem. Então, é o que eu falo sobre comunidade. Comunidade é o que faz parte da nossa vida. É o que faz parte da nossa história. É o que faz parte da nossa identidade. Então, qual foi o nordestino? Eu pergunto pra vocês. Eu quero ver um nordestino que foi pra outro lugar, que não morre de saudade da sua terra. E é disso que essa música fala, de saudade, de valorização. A gente pode conhecer o mundo, mas aquele lugarzinho, né? A maioria das pessoas tem saudade do local onde viveu, daquela casinha, da família, das primeiras experiências, né? Da avó, do avô, da casa. Nem sempre é o luxo, né? Às vezes não é o luxo que nos faz ter essas lembranças tão boas, mas é a parte afetiva, é um cheiro, é um gosto, é uma comida. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Mostra como a gente tem um carinho, como a gente guarda nas nossas memórias afetivas, né? Esses primeiros locais, a nossa primeira comunidade. Muito difícil alguém mudar de país, mudar de cidade e não sentir. Acontece, acontece. Mas, no geral, a gente vê as pessoas muito saudosas, né? Lembrando dos seus familiares, daquele local, da casinha, dos objetos, dos brinquedos. Então, o Nordeste não tem muito isso de sair para outros locais para procurar a melhor condição de vida para trabalhar. Mas, lá no coração, a saudade é enorme, né? Não esquece. E, por falar de comunidade, vamos falar um pouquinho da nossa comunidade de ferência? Eu, Silvana e Clésia, nós estamos preparando um material muito legal para trabalhar com vocês sobre a nossa cidade. A gente precisa conhecer a nossa cidade. Às vezes, a gente está morando aqui, mas a gente não sabe muita coisa dela. A gente não conhece a história da nossa cidade. A gente não conhece por que ela tem esse nome, a gente não conhece por que essa bandeira, a gente não conhece o hino. Então, vamos trazer um pouquinho nas nossas aulas um pouco da história, né? Da nossa cidade. Olha a nossa bandeira. Tem vários símbolos, tá vendo? Depois a gente vai trazer para vocês o que é que significa cada desenho desse na bandeira. E vou deixar esse link aqui para vocês, né? Não posso passar, mas vocês podem assistir um pouquinho, né? Da Princesa dos Olhos Dados. Então, vocês pesquisem, por favor, anotem esse link, www.youtube.com E aí vocês anotam, tirem uma foto, né? Para depois vocês pesquisarem, tá bom? Então, depois que vocês pesquisarem, né? Falei para vocês para pesquisarem um pouquinho sobre a nossa cidade, conhecer um pouco da história da nossa Feira de Santana, eu quero perguntar para vocês, se vocês conhecem a história de Feira de Santana, se vocês já ouviram falar, se vocês já pesquisaram, vocês conhecem a história de onde vocês moram? Vocês gostam de morar em Feira de Santana? E o que é que você mudaria na sua cidade? São esses questionamentos que eu quero deixar hoje para vocês, antes da gente conhecer um pouquinho, né? Da nossa Princesa do Sertão. As primeiras medidas para transformar no que é hoje Feira de Santana começaram com a criação da vila em 13 de novembro de 1832. O município e a vila foram criados no dia 9 de maio de 1933, com a denominação de Vila do Arraial de Feira de Santana, tá vendo? Para a gente não pensar que sempre foi Feira de Santana. Então, Feira de Santana já teve esse nome de Arraial de Feira de Santana, com o território desmembrado de Cachoeira, constituídos pelas freguesias de São José das Itapororocas, que era a sede Sagrado Coração de Jesus do Perdão e Santana do Camisão, atual município de Ipirá. Então, esse é um pouco do início da história da nossa cidade, que nem sempre se chamou Feira de Santana. A instalação do município ocorreu em 18 de setembro do mesmo ano. A Lei Municipal 1320, de 16 de junho de 1873, elevou a nossa vila à categoria de cidade, porque não era cidade, com o aumento da população, que ela conseguiu ser elevada à categoria de cidade. A partir daí, ela passou a ser chamada Cidade Comercial de Feira de Santana. Então, olha a trajetória até chegar ao nome Feira de Santana, foi um arraial, foi uma vila, até se tornar uma cidade, que recebeu o nome de Cidade Comercial de Feira de Santana. O nome da cidade é uma homenagem dos considerados fundadores. Então, quais foram as pessoas que são consideradas fundadoras da nossa cidade? O casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, que ergueu uma capela na fazenda Santana dos Olhos D'Água em homenagem à sua santa de devoção, a Senhora Santana. Começou a nascer ali, naquele local, na capela, lá pertinho da capela, começou a aparecer um caminho provável, um ponto obrigatório de parada das tropas. Os viajantes, os tropeiros, que estavam fazendo viagem, passavam por ali, eles começaram a deixar essa rota muito fixa, começou a aumentar a quantidade de pessoas passando por aquele lugar. Então, virou, né, um caminho do Porto de Cachoeiras, então, a nossa cidade começou a receber uma movimentação de pessoas, né, surgia ali, cada vez mais próspero, o comércio de gado ao lado de uma feira periódica. Então, com a passagem daqueles tropeiros, daquelas pessoas sempre passando naquele local, começou-se a comercializar alguns produtos. Então, foi aí que começa toda a nossa história, né, um local onde não tinha muitas pessoas, então, o casal, Domingos, Barbosa e Ana Brandão, construíram uma capela, dessa capela, os tropeiros começaram a passar por aquela estrada e ali surgiu um pequeno comércio, um time do comércio. O crescente ritmo de desenvolvimento do povoado exigiu a construção de ruas. Imagine que ele foi, a cidade foi crescendo, ganhando moradores e tudo se ampliou. A cidade que era só uma vilinha, né, com aqueles fundadores, Ana Brandão, Domingos Barbosa, de repente, começa a receber tropeiros, viajantes, pessoas começaram a comercializar produtos e surgiu a necessidade de alargar essas ruas. A nossa cidade, ela foi crescendo, né, começaram a ser instaladas casas comerciais de grande quantidade para atender a população que só crescia, né, e com a chegada dos brasileiros, com estrangeiros, adotaram Feira de Santana como moradia. Muitas pessoas de fora, a gente tem aqui na nossa cidade uma grande quantidade de moradores que não nasceram aqui, mas que adotaram Feira de Santana como sua casa, como seu lar. A gente tem um número enorme de pessoas que moram hoje aqui em Feira de Santana, mas que não foram nascidas de Feira de Santana. Então, como cresceu, a nossa cidade ampliou muito. Esse acelerado ritmo de crescimento levou o povo a reivindicar a criação do município. Era o nascimento daquela que se transformaria na segunda cidade do Estado. Imagine, 31º do país e uma vocação para atrair gente de todas as partes do país pela sua localização geográfica com o entrocamento que une o país. e a hospitalidade do nosso povo. Então, a gente tem, além da localização que nos permite esse trânsito de pessoas de outros locais, muitas pessoas que viajam, que usam as nossas estradas. Então, isso facilitou o crescimento. E hoje, nós temos a nossa cidade, a segunda cidade do nosso Estado. E a hospitalidade, a gente sabe como os ferências são hospitaleiros, como estão abertos a outras pessoas e a dar oportunidades a pessoas de fora. Então, eu quero que vocês pesquisem mais um pouco. Nós vamos estar falando muito sobre nossa cidade. A gente vai começar com essa sequenciada de Ferreira de Santana para trabalhar com vocês, que às vezes moram aqui e não conhecem. Então, a gente vai trabalhar localização, a gente vai trabalhar bairros, uma boa parte de história da nossa cidade. eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu queria saber de vocês, se vocês já conhecem, se vocês já ouviram falar dessa história, se vocês já estudaram a história de Feira, e se você deseja ampliar os seus conhecimentos sobre a nossa cidade. Se você quiser conhecer a sua cidade, vem com a gente, que a gente vai trabalhar muito esses conhecimentos sobre Feira de Santana. Em nossas aulas, vamos continuar refletindo sobre Feira de Santana. E eu quero deixar uma atividade para vocês. Escrevam, por favor, uma frase no seu caderno, mostre à professora, dialogue com o professor, faça perguntas para eles também sobre a nossa cidade e diga, escreva, ou peça uma pessoa para escrever para vocês. Qual o seu sentimento por essa cidade? Você tem gratidão por ela ter aberto as portas para você? Se você for uma pessoa de fora? Você tem vontade de sair da sua cidade por conta dos problemas que tem nela? Ou você tem vontade de lutar junto com a sua comunidade para a melhoria da nossa cidade? Conta um pouquinho para a gente, fala isso e vamos construir mais conhecimento sobre a nossa cidade, tá bom? Hoje, a gente deu a introdução um pouco sobre como surgiu os nomes que deram origem ao nome Feira de Santana. A gente já sabe que tiveram outros nomes anteriormente, mas eu quero convidar vocês para essa aventura na nossa cidade, para a gente conhecer um pouco mais sobre ela, tá bom? E eu me despeço de vocês pedindo que se cuidem, se puder, fiquem em casa. A educação é a maior ferramenta para a igualdade social entre os homens. Acreditem nisso. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.